Muito bem, vamos recomeçar. Muito bom dia de novo. Agora estou noutro... já cheguei ao centro da mesa, estou muito mais importante. Queria dar-lhes as boas-vindas, dizer que vamos tentar ser mais audíveis, quer para os que estão nesta sala, quer para os que estão na outra sala, e prometer também a todos, os que estão aqui e os que estão na outra sala, que podem fazer por questões, por perguntas. Temos esta mesa redonda com um tema que creio interessa a todos, em que vou pedir, já pedi aqui aos membros da mesa para terem uma intervenção inicial muito breve, para não dizerem tudo aquilo que queriam, mas para depois lhes passar a palavra e, das perguntas postas, pôr algumas perguntas ou propor alguns temas aos membros da mesa. Todos terão, ou hoje todas têm, pelo menos os alunos, o telemóvel ou um smartphone, onde podem colocar as perguntas. Mas, suponho que está aqui o endereço, estamos confortáveis com o sistema. Portanto, estou... Olha a tecnologia. Todos conseguem ver ou não? Não. Olha Pedro, vamos lá corrigir isso. Enquanto ali o nosso técnico corrige, tenta aumentar o tamanho daquela código, que realmente podia ter sido mais curto, mas a segurança manda, que tenhamos cuidado, porque senão daqui a um bocadinho entra por aí dentro o professor Arlindo Oliveira e vai nos dizer que estamos em risco. Ora bem, vamos então começar os nossos trabalhos. Por que começarmos por este tema e começarmos nesta altura do nosso encontro? Este problema ou esta proposta tem sido ventilada e discutida nas escolas, tem sido ventilada e discutida no meio de comunicação social e pareceu-me que, pareceu-nos na comissão que organizou o encontro, que seria um tema interessante para abrir os nossos trabalhos na perspectiva de que a Casa das Ciências e este encontro poderia dar-lhes um contributo importante para trabalharem no enquadramento desta linguagem de aprendizagens essenciais. Isto porquê? Porque o nosso objetivo é que, nas workshops, que são a componente principal de trabalho ao longo destes três dias, possam aprofundar muitos temas do programa, ou próximos dos programas que têm de lecionar, que têm de ensinar no vosso dia-a-dia, e que o possam, em alguns casos, ou em muitos casos, que o possam fazer numa perspectiva multidisciplinar. E neste quadro parece-me que nada melhor do que começar por dizer ao que vem esta linguagem e ouvir-vos no sentido de porem as questões sobre as dificuldades eventuais ou o que é que podem utilizar desta roupagem, o que é que podem utilizar para melhorar o vosso ensino e para melhorar o que os estudantes, os vossos alunos, aprendem. E isto sempre acontece, sempre que é proposta uma nova forma, uma nova linguagem com impacto no vosso trabalho pedagógico, naturalmente que cada professor filtra dali aquilo que, na sua maneira e na sua atuação como profissional, com uma autonomia que deve ser sempre respeitada, que, nesse exercício da sua profissão, nesse exercício do ensino, filtra dali, dizia eu, aquilo que lhe parece mais útil para a sua maneira de ensinar e para os alunos que tenha na sua frente. E pronto, também aqui o nosso objetivo, nesta breve discussão, é ajudar todos os professores presentes e ajudar a cultura de ensino das ciências nas nossas escolas a que possa identificar aqueles temas que são propostos nos programas ou adjacentes aos temas propostos nos programas que lhes parecem mais importantes para serem aprofundados quer pela relevância que isso tem para a aprendizagem dos alunos quer pelo impacto em termos formativos, em termos de transferência de uma competência para alargar o conhecimento e para motivar os alunos. Esta é, se quiserem, a nossa motivação. Foi a nossa motivação ao começarmos a desenhar o programa com esta mesa redonda mas, naturalmente, que tenham aqui na mesa pessoas que participaram, participam e que podem até corrigir-me, se for o caso disso e depois deixaremos um tempo considerável para ouvir as vossas perguntas e para, novamente, tentar responder aos problemas, aos pontos que venham a pôr nas vossas perguntas. E, portanto, só lhes peço para, através daquele sistema, ir impondo as vossas questões de onde eu terei de selecionar algumas mas procurarei selecionar os temas que pareçam mais relevantes e mais repetidos para tratarmos aqui na segunda parte da mesa redonda. Muito bem, vamos então começar. Eu ia passar a palavra aos membros aqui que estão aqui comigo na mesa que eu, mal criadamente, não apresentei no princípio, mas faço agora. A doutora Maria João, que está aqui comigo e que vai iniciar estas breves apresentações O professor Adelino Galvão, do Instituto Superior Técnico desta Universidade de Lisboa que também nos vai falar da sua perspectiva de químico e um professor, um diretor de uma escola que nos vai falar na sua perspectiva na sua perspectiva de ter de gerir o processo educativo dentro da sua escola O professor Maria João, se quiser começar Muito bem, muito obrigada Primeiro que tudo, cumprimentar o professor Ferreira Gomes também quanto coordenador, agradecer-lhe da Casa das Ciências deste enorme projeto, magnífico projeto agradecer-lhe o convite à Direção-Geral da Educação para estar presente nele cumprimento os meus colegas de mesa e todos os senhores professores e professoras que aqui estão hoje para estes dias de vivência que se antecipam muito ricos são momentos formativos, fundamentais e falo aqui também como professora da área das ciências que sou e que infelizmente não poderei acompanhar os trabalhos durante todo o tempo com muita pena minha Indo diretamente à questão que me lançou o professor Ferreira Gomes eu gostaria, em brevíssimas palavras, fazer aqui algum contexto Nós estamos em plena fase de mudanças nas nossas escolas mudanças muito em torno do currículo Eu queria recordar um momento que foi um momento-chave aconteceu em abril de 2016 numa conferência que aconteceu na Fundação Carlos de Gulbenkian e que se intitulava Currículo para o Século XXI e onde na altura o professor João Costa, Secretário de Estado chamou as associações profissionais de professores e lhes apresentou os resultados de um estudo que decorreu de um levantamento que foi feito junto de todas as escolas e de todos os professores relativamente à forma como percepcionavam o currículo e a implementação do currículo nas diversas áreas Esse foi um estudo muito interessante, muito correspondido e das várias conclusões, não vou agora entrar em detalhes mas houve uma que sobressaiu e a que sobressaiu foi a da extensão dos programas de alguma desarticulação entre eles de alguma desatualização noutros noutros algumas mudanças que iam acontecendo com durações muito rápidas contrariamente a outras áreas onde os programas se mantinham há muito tempo Por isso notava-se a necessidade e a urgência de olhar para o currículo como um todo E é a partir um pouco da conclusão dessa conferência que o professor João Costa lança na altura na própria Fundação Carlos Kulbenkia no repto ao professor Guilherme de Oliveira Martins para que com um grupo de pessoas que ele entretanto convida de seguida e na qual eu tive o privilégio de estar se começou a pensar no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória Nós tínhamos passado em 2009 para uma escolaridade de 12 anos tinha sido aprovada a Assembleia da República mas não havia nenhum documento orientador para o que se pretendia com a presença dos jovens de 12 anos na escola Tínhamos a lei de bases ainda dos anos 80 e faltava esse documento e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória transforma-se nesse referencial para aquilo que se pretende da passagem dos jovens 12 anos na escola E é interessante que há bocadinho ouvindo o senhor vice-reitor ele aponta várias questões que estão precisamente plasmadas no perfil dos alunos nomeadamente a questão dos valores é um perfil que no centro tem um conjunto de valores e depois é rodeado de áreas de competência que do ponto de vista desta equipa que desenhou e que depois enfim ele esteve à discussão a discussão pública durante algum tempo e recolhemos muitos contributos que permitiram melhorar este documento temos um conjunto então de competências, competências transversais nesta lógica de preparar as nossas crianças, os nossos jovens para esse futuro incerto que todos hoje percebemos e que compreendemos pela velocidade com que as próprias economias, as sociedades estão a desenvolver E é a partir então do perfil dos alunos desse referencial que surgem então um conjunto de medidas de política educativa que se materializam muito em torno do currículo da educação inclusiva mas dentro do currículo surge então esta necessidade de olhar para os programas e porque alguns eram ainda recentes e como saberão eles têm que ter um período de vigência de pelo menos 6 anos optou-se e optou esta equipa governativa por convidar especialistas por convidar as associações profissionais e as sociedades científicas para olhando para os programas e sem os revogar identificar neles aquilo que são as aprendizagens essenciais aprendizagens essenciais numa lógica não de aprendizagens mínimas muitas vezes se confunde aprendizagens essenciais com aprendizagens mínimas aprendizagens essenciais nesta lógica do que é que é mesmo importante que todos e qualquer um dos nossos alunos aprendam nas diferentes áreas nas nossas escolas e por isso estes documentos das aprendizagens essenciais têm um período ainda grande de construção, de debate de apreciação também pública contributos de vários, de muitíssimos intervenientes e começam então no projeto piloto da autonomia e flexibilidade há dois anos letivos já atrás tomando este como um ano que está já a terminar eles são estas aprendizagens essenciais são ensaiadas e são experimentadas nos 230 escolas que abraçaram o projeto piloto e depois alargadas neste ano letivo que agora termina a todos os 811 agrupamentos que temos e como sabem entrando a partir dos primeiros anos de cada ciclo portanto estamos nesta fase agora de implementação das aprendizagens essenciais elas são construídas muito numa lógica de abrir pontos para horizontalidade e verticalidade e nesta lógica então de autonomia e flexibilidade curricular dando às escolas, dando aos professores este papel determinante que eles devem assumir tanto quanto possível que é de serem gestores do currículo e de, não sei, das suas comunidades educativas e numa lógica de contexto aquilo que são as realidades dessas comunidades estabelecerem pontos entre as diferentes áreas do saber nestas construções que designámos como domínios de articulação curricular e que permitem, acima de tudo dar aos nossos alunos experiências significativas para as aprendizagens que fazem por isso as aprendizagens essenciais surgem dentro deste construto que depois ainda toca às questões da cidadania mas pronto, que não vou avançar para aí mas esta minha primeira intervenção era um bocadinho dar esta ideia deste construto e não olhar apenas as aprendizagens essenciais isoladamente do resto obviamente que elas neste regime que estão de implementação nós temos já uma equipa externa ao Ministério da Educação que está a preparar para fazer a avaliação da implementação do impacto destas aprendizagens perspectivando já a necessidade de ajustes, de revisão e de melhoria destes documentos que devem ser vistos não como documentos estáticos mas como documentos que carecem e precisam de atualização também em função desses estudos que vão sendo feitos estudos de avaliação de impacto, de monitorização até de mapeamento curricular e também por isso temos uma equipa de especialistas que está em trabalho conjunto com uma equipa da OCDE de vários países que estão também em período de mapeamento do seu currículo e de transformações adaptações do seu currículo portanto isto não é um movimento apenas dentro do nosso país é um movimento para além fronteiras e onde temos a representação por parte de especialistas e trago aqui nomes subejamente conhecidos como sejam o caso da professora Maria Celro Roldão Helena Peralta Isabel Martins e outros especialistas que nós temos felizmente no nosso país e que têm dado um apoio notável àquilo que tem sido todo o trabalho em torno do currículo muito obrigada por permitir fazer este muito obrigado Aplausos funcionar eu acho que apresento diretamente ali que é mais rápido do que estar sempre a pedir para me passarem o slide E como é que se passa? É só carregar no retardo? Ok Tal como a professora acabou de dizer o Ministério da Educação convidou vários especialistas para definirem e identificarem as aprendizagens essenciais no contexto do perfil do aluno e a Sociedade de Educação de Química foi uma das sociedades convidadas para olhar para as disciplinas de Química, Física Ciências Fisico-Químicas e Física e Química E portanto o nosso objetivo e o que eu represento aqui por um carro era definir o que é que nós vamos transportar neste carro que vai fazer o percurso escolar dos tais 12 anos de escolaridade obrigatória no nosso caso concreto apenas do 7º ao 12º porque a Física e Química só começam a intervir mais diretamente no 3º ciclo do Ensino Básico E portanto uma coisa que nós constatámos é que todos nós que aqui estamos presentes queremos entrar por dentro do carro estão ali as minhas meninas todas mais algumas que andam por aí que eu não tinha espaço para pôr a história o português a geografia e também lá pôs as meninas que a professora também já tinha falado da educação e da cidadania portanto todos nós queremos meter estas meninas todas dentro do carro e o problema é que neste carro todas as meninas querem encher a bagageira portanto com os conhecimentos da sua área portanto eu tenho lá que ali é impossível meter mais malas dentro da mala daquele carro e portanto isso tornava-se um problema todos nós achamos que tudo é importante e só o que faz parte da nossa área é importante era portanto preciso definir o que é que deve ir mesmo na viagem neste percurso que os nossos alunos vão fazer e o problema é que o professor João Costa disse tal como agora nos fazem as companhias aéreas mas vocês não podem levar aquelas malas grandes têm que levar apenas a mala pequena portanto têm que reduzir em 25% o tamanho da vossa mala e têm que definir o que é que é mesmo essencial transportar no carro portanto cada menina pode transportar apenas aquela mala e portanto nós tínhamos que definir o que é que era essencial e o que nós tínhamos que era essencial era pensar num conjunto coerente de conhecimentos não necessariamente único foi aquele que está presente neste momento nas aprendizagens é o que nós escolhemos mas não tem que ser único o que tem é que transmitir as competências que nós achamos necessárias por exemplo se eu achar que é importante tratar um processo de primeira ordem eu não preciso tratar na física com decaimento radioactivo na química com uma reação química na mecânica com sistema de ventilação por diluição sei lá na biologia estar a reprodução dos coelhos em ausência de predadores e de doenças portanto tudo isso são processos de primeira ordem não preciso testar isso tudo em todas as áreas preciso é de dar a competência de como é que se trata um processo de primeira ordem portanto identificar competências que eram essenciais e que conhecimentos é que eu escolhia para ilustrar essas competências ou se eu quiser tratar uns gráficos eu não preciso tratar gráficos em tudo posso escolher quatro ou cinco assuntos em que isso se trata portanto foi preciso reduzir o tamanho da mala para as dimensões que o professor João Costa nos definiu e depois ainda havia o problema da cidadania e da inclusão que iam ser incluídos mas havia também quem achasse que para a cidadania e inclusão as meninas só podiam levar uma pequena uma linha de mão portanto na cabine mais nada a lógica que nós tivemos na fisico-química especialmente para o terceiro ciclo do ensino básico não tanto na física e química mas pelo menos nas ciências fisico-químicas onde o ensino é para 100% da curte e portanto e tem que ser abrangente transversal e isso tudo é que na nossa ótica a cidadania e a inclusão devem estar dentro da unidade curricular não sei quem é o pai mas deve ser o professor João Costa o pai das crianças que estão dentro ali da menina mas portanto a cidadania e a inclusão deviam ir juntamente com dentro da própria unidade curricular é claro que em cada contexto educativo cada escola cada comunidade cada direção de escola o senhor diretor vai falar a seguir pode achar que é importante para aquela comunidade conhecimentos extra ou alargar o conceito das aprendizagens essenciais e para isso eu desenhei aqui aquelas barrinhas que se põem no tejadilho do meu carro dos carros e portanto há ali várias bagagens que nós podemos utilizar no âmbito dos domínios da articulação curricular ou como são descritos no decreto de lei domínios de ampliação curricular ou de autonomia curricular eu posso usar a minha autonomia curricular para lecionar aquilo que eu acho que é importante e que não está no currículo mas isto não é o que eu acho que é importante é o que a comunidade educativa local de uma dada escola acha que é importante para um serão as bicicletas no tejadilho para um ser as pranchas de surf cada escola definirá aquilo que considera importante levar naquela bagageira do tejadilho que são os DACs é claro que não pelo menos na ótica da Sociedade de Química há aqui uma coisa que impera o mecanismo e também na minha ótica pessoal portanto isto agora para ser a parte desagradável é que tudo isto só funcionará muito bem se houver digamos uma grande capacidade científica do corpo do centro uma grande formação científica do corpo do centro ops peço desculpa que isto andou para trás e portanto uma das coisas importantes para tudo isto funcionar é uma grande qualificação científica do corpo do centro para isso este encontro é ótimo portanto todos estes encontros que se organizam todas as formações que os professores fazem e que aparecem é preciso melhorar os conhecimentos científicos é preciso passar para os alunos também que a ciência é uma das atividades mais vibrantes digamos da sociedade e portanto como possivelmente dirá o meu presidente que vai falar a seguir não estou a ver mas eu já me lembro de uma vez ele ter dito que nós temos que convencer aos nossos alunos que é mais importante desenhar os programas e os jogos que os totós vão jogar do que ser os totós que vão jogar os jogos e portanto nós temos que ter mostrar-lhes que também há essa capacidade de nos divertirmos e de ser excitante de fazer ciência no meu caso no caso das ciências experimentais fazer esse ensino muito com base na experimentação é preciso aumentar a experimentação no nosso ensino também fazer o enquadramento com as outras disciplinas enquadrar especialmente por exemplo agora estamos no ano internacional da tabela periódica enquadrar tudo o que foi a evolução histórica da tabela periódica com todos os acontecimentos históricos que foram a acontecer neste período foi um período praticamente cobre o programa todo de história de geografia enquadrar socialmente e temporalmente as coisas para as pessoas pensarem porque é que as coisas foram de uma dada maneira e não foram de outra eu tentarei fazer isso logo à tarde no meu workshop e usar o enquire usar as próprias dúvidas problemas reflexões dos alunos para chegar a esse conhecimento o outro entrave que também vou falar nisso porque se calhar está na cabeça de todos e também não vale a pena fazer com uma vestruz e meter a cabeça debaixo da areia especialmente no caso do secundário é o caso das avaliações especialmente no caso da física química e é preciso é um problema que tem que se resolver com calma porque tem problemas que eu não vou aqui mencionar porque senão usaria o tempo todo mas é preciso distinguir que da curte que faz física química nem toda vai para as escolas de engenharia portanto ainda bem que eu não estou a ver uma presidente senão eu depois despedia-me mas o objetivo daqueles exames não é seriar as pessoas para os cursos de engenharia é dar formação científica para as pessoas que querem ter uma carreira científica no futuro aí ao contrário do terceiro ciclo tem que ser mais profunda portanto menos articulada e se calhar também já dá alguns conhecimentos mais profundos mas não necessariamente com o único objetivo de seriar as pessoas para uma escola de engenharia porque há pessoas que querem ir para a medicina para a biologia bioquímica há muitas áreas na ciência que podem não necessitar digamos daquele tipo de avaliação e pode ser necessário fazer aqui depois uma separação entre o que é que é a certificação da física química para efeitos de perfil do aluno e o que é que é a física química para efeitos de seriação dos candidatos aos cursos de engenharia mas isso é um assunto para discutirmos noutro fórum e portanto só para finalizar deixo aqui o meu último boneco que é como é que esta engrenagem toda se enquadra portanto temos os professores que são a peça fundamental da engrenagem as aprendizagens essenciais o ensino baseado em competências os domínios da autonomia curricular que nos permitem alargar o âmbito do nosso ensino e produzir no final alunos para o século XXI portanto isto é a minha reflexão inicial depois terei aberta com as quaisquer questões muito obrigado muito obrigado professor Adelino Galvão e secretário-geral da sociedade de química pelo contributo eu antes de passar a palavra aqui ao doutor Vitor Leite queria só estimular a que pudessem as vossas questões e queria ler-lhes uma ou duas que já apareceram uma uma bate num ponto que foi aqui também já abordado pelo professor Adelino Galvão que é dizer como é que disciplinas surgidas em sede de flexibilidade curricular se articulam com a existência de exames nacionais e outra relativamente às aprendizagens essenciais uma aluna do secundário espero que também um aluno que evidencia que devolveu todas as aprendizagens essenciais numa determinada disciplina perguntam pergunta o professor tem uma nota final de 10 ou de 20 e com isto foi só um estímulo para que pusessem outras perguntas se entenderem e passar a palavra então ao doutor Vitor Leite para dar a perspectiva dele da base de quem está no terreno muito obrigado muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje cumprimento a mesa e todos os professores aqui presentes é um prazer estar convosco além de ser diretor de uma escola também sou professor de física e química e portanto enquadro-me no assunto que aqui hoje nos traz a flexibilidade traz muitos aspectos positivos e traz muitos também negativos um dos aspectos positivos e que neste momento pode ser aproveitado e não está a ser assim tanto é que muito daquilo que ao longo dos anos nós enquanto professores e nomeadamente de ciências dizíamos que nós precisamos ver disto de resolver este problema neste momento temos as portas abertas e podemos fazer muito daquilo como muitas vezes entendemos que era a solução para os problemas que se colocam no entanto não me parece que esteja a ser assim tão aproveitado o outro aspecto o aspecto que merece sempre a ocupação e do ponto de vista de um diretor é que partiu-se do pressuposto que as escolas estavam ávidas da flexibilidade de criar disciplinas de fazer estas mudanças todas e isso não corresponde na realidade umas sim outras não e às vezes é uma pequena amostra que se está a tomar com um todo o outro aspecto e este é dos mais perigosos que eu tenho assistido e tenho estado em muitas formações muitos encontros com a direcção de educação e com a apresentação de escolas que estiveram na experiência piloto no ano anterior é que tudo o que se está a fazer é bem feito isto é totalmente errado sabem muito bem que é assim são pessoas de ciências não é verdade e portanto eu pedia que isto não é o preço certo vamos de maneira que ponham as vossas questões manifestem o vosso sentido a vossa opinião mas vamos vamos manter vou focar-me em dois aspectos que devemos refletir todos em conjunto e diz muito respeito às ciências um é sobre a matriz curricular e outro é sobre os de miniatomia curricular muito rapidamente que são 10 minutos e portanto não dá para muito mas aqui um conjunto de reflexões primeiro é que a matriz construída com a liberdade que é dada às escolas com autonomia e muito bem parte logo de um problema e que a todos devem preocupar e nomeadamente aos professores de ciências neste caso do departamento de ciências experimentais e que é conforme o currículo conforme a correlação de forças que existe nas escolas a matriz curricular em função dessa correlação de forças e isto é um problema porque se há escolas que têm um determinado perfil de formação nos alunos outras têm outro conforme quem pode alterar as cargas curriculares para um lado ou para o outro outro aspecto que nós que pode ser um perigo mas há vantagens e que não me parecem que vão ser aproveitadas é que nós podemos construir disciplinas que podem ir ao encontro daquilo que foi ou é a aspiração destes anos todos nomeadamente das ciências e que pode aprofundar o ensino das ciências numa componente mais científica menos preocupada com os exames desde que haja vontade nisso não conheço há outras áreas que estão implementadas nas escolas que estão criadas na área das ciências não estão não sei se isto é porque não precisam se é acomodação porque claramente no caso da ciência está em cargas curriculares na matriz muito elevadas pode um professor com 11º ano de fisico-química ou biologia tem horário completo com duas turmas e portanto isto pode ser pode ser de uma dimensão significativa portanto não precisam de mais mas o que nos interessa a todos é ensinar ciências aprofundar o ensino das ciências e sobretudo que os alunos tenham literacia nesse domínio ora esse é um aspecto que não estará a ser contemplado o outro aspecto que me deixa um bocado perplexo é também com a possibilidade que vai ser mais teórica do que real de os alunos construírem o seu próprio currículo isso teoricamente tem uma posição clara é muito bonito na prática vai ser quase impossível porque turmas com muitas escolas a conciliação de horários é impossível tecnicamente não vai acontecer mas na teoria na teoria isso é possível e em alguns casos está acontecendo no 12º ano já acontece na construção desse currículo o que os alunos próprios fazem com as opções que fazem e da experiência que eu tenho e que vocês têm até se calhar muito mais que eu mas aquilo que vejo na minha escola e nas outras escolas é que os alunos escolhem nomeadamente no 12º ano as disciplinas que lhes dão menor trabalho e melhores classificações e neste domínio as disciplinas de ciências têm sido colocadas de lado diminuindo significativamente aquilo que é a formação ou o perfil de formação de um aluno à saída do secundário no domínio das ciências e portanto ficará pobre com esse desvio para outras áreas apenas porque alguns dizem mesmo naquela disciplina eu não preciso estudar e portanto porque realmente tem já normalmente disciplinas de línguas em que é mais fácil e portanto é muito mais fácil obter bons resultados muito bons resultados e com o mínimo de esforço já que as ciências e a física que eu tenho as ciências experimentais exigem um trabalho que outras disciplinas não terão nesse domínio e portanto aumentar já essa opção esse conhecimento que nós temos de que os alunos fazem já é muito delicado agora acrescentar no décimo primeiro ano também um conjunto de disciplinas que realmente podem facilitar o percurso do aluno e eu posso dar uma ideia que vocês têm neste momento a disciplina negra do departamento de ciências experimentais e negra portanto não é bem a mal os professores é a disciplina de biologia isto é pelos resultados já foi matemática já foi física agora a biologia este pai é oscilando e portanto se pensar em um aluno que queira fazer o secundário mais ou menos não de nada em área entre escolher biologia que a média de exame é de 8 ou de 9 conforme o caso ou escolher uma disciplina de espanhol e pode fazer de espanhol que tem média de exame de 15 provavelmente é óbvio que a decisão será será por aí e portanto nós temos aqui problemas que dependem de fatores externos à escola e externos aos alunos e que nós não temos facilidade de controlar o outro aspecto que eu queria referir aqui que tem dado muito que pensar aos professores que nesta altura estão a começar a preparar o próximo ano este ano foi paginalidade quase o primeiro ano foi uma adaptação e uma das oportunidades que muito surgem agora mas também um problema são os domínios de autonomia curricular e que tem que se debruçar sobre eles porque a autonomia pode ser zero como é dito mas sempre vão empurrando para que não seja zero e portanto e agora pode ser mais do 25% e portanto há aqui aspectos que nós não podemos fugir e eles nem que queiramos e também não é um problema em si nós o que temos de fazer é mesmo que as coisas se às vezes não nos parecem bem feitas nada nos impede de fazer aquilo bem feito e portanto os domínios de autonomia curricular é uma oportunidade para os professores de ciências em vários aspectos primeiro porque todos conhecem as dificuldades que é trabalhar num departamento de ciências já que são enormemente grandes e cada um foi um casamento que nunca nunca se considerou muito bem e portanto tem aqui uma oportunidade de o fazer porque olhando para o currículo olhando para aquilo que é necessidade dos alunos os domínios de autonomia curricular são uma porta que se abre para primeiro ter melhor ensino de ciências e em segundo lugar para agregar o departamento e termos aqui uma oportunidade de levar os alunos para o domínio que nós pretendemos mais concretamente não faz sentido que um professor de física e química ensine de trigonometria não faz sentido que um professor de biologia ensine de oxidação e redução vou falar de casos concretos e portanto há estes são aspectos laterais mas há aspectos ainda mais profundos que tem no currículo que podem e devem ser trabalhados e que só faz sentido no departamento e é preciso que os professores no departamento encarem a disciplina diferente da sua matemática em vez de olhar para a física e química como olha para a max e portanto assim como a biologia que tem disciplinas ainda mais estranhas ou física e química quando se trata dos cursos profissionais ainda coloca em causa essa divergência mas quando se trata de passar das disciplinas digamos padrão para umas para as outras é um problema e penso que os domínios de autonomia curricular têm aí uma grande aplicação mais do que isso têm uma grande necessidade e é a oportunidade que os professores do departamento de ciências têm para desenvolver aquilo que falta e que ao longo dos anos todos identificamos e ao mesmo tempo agregar este grande grupo que é o departamento de matemática e ciências experimentais e que tem sido difícil em alguns casos se calhar bem sucedidos a maior parte deles nem tanto até por reuniões enormes que se fazem e o trabalho quer de articular isso aspectos perigosos é admitir que tem que se fazer um domínio de autonomia curricular não interessa como nem porquê tem que se fazer e faz lança-se uma ideia vai-se atrás dessa ideia e atenção há coisas fora dos programas que são muito interessantes e que são um grande contributo para as ciências mas há outras que são um perigo que apenas se fazem por fazer e ao qual não se dá a perspectiva que devíamos ter de articulação e em alguns casos isto foi apresentado pela DGE nenhuma crítica é o que está a acontecer foi criada uma própria disciplina e se calhar haverá mais isto não é qualquer crítica é uma disciplina com esse nome que depois vendo o conteúdo isto foi apresentado a diretores há cerca de um mês e meio com conteúdos com conteúdos que não têm nada a ver com articulação curricular nem com nem que vá favorecer aliás vêm a trazer prejuízo à carga curricular das ciências de uma forma direta alguns sabrão do que é que eu estou a falar outros não também não é relevante aqui mas que situações dessas em que são empurrados são levados e apenas se constrói e atenção não coloquem em causa a boa fé e a boa intenção que essas pessoas estão a trabalhar e estão a trabalhar muito mas se não for cuidado se não for ponderadas as situações nós temos aí em vez de uma boa solução com os meninos de autonomia curricular temos um grande problema porque isso tem implicações em todo o percurso dos alunos e nomeadamente que nos preocupa bastante que são os exames e como é que conseguir conciliar todas estas solicitações com aquilo que é uma resposta muito concreta nos exames estas são algumas das reflexões de quem dirige uma escola e que se confronta com a necessidade da distribuição de tempos tempos letivos e ao mesmo tempo de dar resposta àquilo que são as necessidades que vem do perfil do ensino secundário e com os conteúdos que são obrigados selecionado muito obrigado a todos os membros e a partir do momento agora o Dr. Vitor Leite eu passei aqui algumas das questões que foram postas estou a reparar que algumas que tinha posto antes do sistema ser ligado que desapareceram portanto não posso repô-las mas havia várias que se reportavam uma das elas que apareceu ali saber se como aqui uma diz saber o que está nas aprendizagens essenciais corresponde à nota de 10 ou 20 isto é suponho que isto significa quem faz a pergunta que significa a questão de saber se se são aquelas que são aprendizagens essenciais que se vão perguntar para ter o 10 e depois se fazem outras se vai indagar de outras conhecimentos e competências para passar do 10 até ao 20 ou como creio se pode depender das recentes declarações do presidente do IAVE os exames no mesmo modelo tradicional vão incidir sobre conhecimentos apenas das aprendizagens essenciais e portanto a resposta a esta do presidente do IAVE se eu leio bem a entrevista dele seria que dão o 20 estão a surgir agora mais considera o apoio como é que eu posso mostrar isto considera o apoio dos serviços educativos municipais com técnicos de formação superior uma importante ferramenta de apoio à escola nomeadamente no ensino básico uma pergunta dirigida aqui ao Vítor colega Vítor como sente que são tratados pela tutela as opiniões dissonantes relativamente à forma como a flexibilidade curricular está a ser operacionalizada isto estou a propor estas questões para que o painel a quem vou devolver a palavra possa ter tempo para comentar para dar a sua visão ou outra em que como pode um professor como prevê a flexibilidade curricular e inclusão tendo um professor 150 alunos a seu cargo suponho se está a pensar em professores do ensino básico mas se calhar ficávamos por aqui até porque a professora Maria João Rota já me tinha pedido a palavra com estas perguntas e as que venham a seguir eu tentarei se tivermos oportunidade ainda de expor a sessão terminadas às 11 horas com uma boa gestão aqui do tempo do lado da mesa ainda poderemos responder a outras questões Muito obrigada foi com muito gosto que ouvi a intervenção dos meus colegas de painel de todas as maneiras e antes de passar para algumas destas questões eu fiz um contexto inicial muito genérico tão breve quanto consegui penso que não utilizei mais do que 5 minutos respeitando as indicações que me foram dadas dei uma contextualização muito genérica e eu gostaria agora só numa segunda intervenção muito rápida antes de passar para algumas das questões que são apresentadas a professora Isabel Leite na intervenção que fez na mesa de abertura já o referiu aquilo que tem sido a progressão dos resultados quer nacionais quer internacionais na área das ciências deixa-nos congratulamos-nos todos todos com esses resultados tem havido melhorias substantivas nomeadamente especificamente nas questões relacionadas com as ciências no entanto se olharmos para os resultados da avaliação externa sim nomeadamente se olharmos para os resultados da avaliação externa aquilo que normalmente designamos como os exames e se agora nos concentrarmos nos exames do ensino secundário os resultados são altamente desanimadores por isso eu diria que se mantivermos esta lógica de ensino que temos tido até há dois, três anos atrás muito focado no desenvolvimento e na construção do conhecimento por parte dos nossos alunos há aqui seguramente um grande desencontro entre aquilo que depois é preciso que eles demonstrem nesses resultados de avaliação externa não vou agora trazer para aqui valores mas todos os conhecemos muito bem os resultados eu diria que são dramáticos para todo o trabalho todo o investimento se pensarmos na nossa classe docente ainda assim bastante estável bastante qualificada todos os nossos professores neste momento em termos de grupo de recrutamento trabalham nas suas áreas têm uma formação muitos deles que vai para além já da licenciatura de estudos pós-graduados etc portanto há aqui alguma coisa que não está a correr bem porque depois quando olhamos para as provas e para os resultados dos nossos alunos as coisas não estão a acontecer como seria de esperar não vou trazer para aqui a questão do facilitismo porque neste momento me recuso a ir por aí acho que fazemos todos um trabalho muito sério e a nossa preocupação é que os nossos jovens aprendam o máximo que é possível aprenderem nas nossas escolas por isso eu não vou trazer para aqui a questão do facilitismo eu recuso-me a abordar essa questão porque tenho na classe docente na qual me integro pessoas que tomo como pessoas muito sérias e que nunca utilizarão o caminho do facilitismo para permitam-me a expressão despachar e fazer avançar alunos não é isso que se pretende com o que estamos a fazer o Sr. Secretário de Estado costuma dizer que o contrário de reter um aluno é conseguir que ele aprenda e portanto não é o contrário de reter um aluno não é passá-lo isso seria o mais simples de fazermos o contrário de retermos um aluno é conseguirmos que ele não chegue ao momento da retenção que ele durante o seu percurso durante o ano letivo ele se interesse ele esteja motivado ele tenha condições para realizar as melhores aprendizagens que lhe for possível em função daquilo que nós professores lhes proporcionamos eu estava a ouvir com atenção o Sr. Presidente o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Penafiel e perdoa-me mas eu tenho que fazer este comentário eu gostaria de olhar para as nossas escolas e para as nossas comunidades educativas em primeiro lugar e tanto quanto possível do lado dos nossos alunos e eu penso que depois quem trabalha nessa comunidade quem está nessa comunidade eu digo comunidade porque também já foram referidas aqui os municípios e outros parceiros que se possam trazer ao trabalho dentro da escola muitos dos problemas que temos na escola não se conseguem resolver só com quem está dentro da escola eu diria que nós temos que acima de tudo olhar para os nossos alunos para os seus contextos para as suas condições e a partir daí é que os projetos educativos têm que começar a ser construídos e quando eu digo esta construção é uma construção que tem que estar centrada no currículo tivemos muitas más experiências em que quando tentávamos trazer outras metodologias elas eram para além do currículo ou seja eram as aulas de matemática eram as aulas de história eram as aulas de educação física eram as aulas das artes e depois havia o projeto lá fora aquilo que em primeiro lugar as mudanças que temos em curso pretendem é que novas metodologias novas práticas de desempenho da profissão docente se centrem no currículo e naquilo que eu disse na minha primeira intervenção que é na capacidade que todos nós professores temos que ter de gerir e de fazer desenvolvimento curricular e isto tem que ser um trabalho muito sério e se não somos capazes e podemos num determinado momento dizer que é demasiado complexo e não me sinto preparado para isso porque fiz a minha licenciatura há 20 ou há 30 anos porque fiz o meu estágio profissional e depois disso não investi mais nessa componente é neste momento que num trabalho articulado com os Centros de Formação da Associação de Escolas essas questões têm que vir às salas de formação que são as questões da didática que são as questões de olhar para o currículo e ver como é que nos nossos contextos nós conseguimos fazer essa gestão do currículo por isso estas áreas de articulação curricular têm que ser pensadas e têm que ser desenhadas com muita seriedade porque se não o fizermos obviamente que isso vai repercutir na qualidade das aprendizagens que os nossos alunos vão fazer se temos nas nossas comunidades alunos que estão como ouvi dizer a fugir da biologia para irem para o espanhol então alguma coisa não está a correr bem no trabalho que nós estamos a fazer porque este tem que ser um trabalho sério com os nossos alunos com as famílias dos nossos alunos e por muito que me digam que em determinados contextos isso é um trabalho muito difícil de fazer a verdade é que ele tem que ser encarado porque de outra forma nós não estamos a preparar para aquilo que também ouvimos o Sr. Vice-Reitor dizer há pouco que é uma sociedade altamente complexa onde os nossos alunos se vão inserir nas empresas no mundo da economia nomeadamente tecnológica e digital as pessoas trabalham equipa partilham saberes e constroem soluções para problemas complexos desta forma as nossas escolas têm que de uma vez por todas perceber que também dentro das suas organizações não podem continuar a ter os seus saberes completamente compartimentados como temos tido e esse é um trabalho que temos que fazer em conjunto ele não é possível nem sequer que seja possível através de decretos de leis ele tem que ser feito em conjunto com as escolas em proximidade capacitando e formando e tendo equipas de proximidade que se aproximam das escolas trabalham com elas e percebem até que ponto é que as escolas e as suas comunidades estão preparadas para dar este passo e não se exige o mesmo a todas não se exige de todo o mesmo a todas por isso é que se diz que a autonomia pode ir de 0 a 25 e neste momento sai a portaria 181 que até permite comunidades que se sentem mais seguras e que sentem que são capazes de assumir essa autonomia podem ir para além deste número que é o número de 25% por isso nada é imposto às comunidades dá-se as condições na medida daquilo que são os recursos que a sociedade consegue ter e alocar à educação e é numa lógica de trabalho conjunto que pretendemos fazer esse caminho já indo a algumas das questões e essa é sempre uma questão que vem destes auditórios e das pessoas que se preocupam com estas questões a questão dos exames eu penso que todos conhecerão um documento que é um documento muito importante que sai todos os anos ou bianualmente que é a carta de solicitação que é feita ao IAV na carta de solicitação e quem por algum motivo se distraiu e não a leu há de perceber que na carta de solicitação todas estas alterações que estão a acontecer vêm espelhadas nessa carta de solicitação ou seja eu não vou ler mas era interessante que lessem nessa carta que é no fundo uma encomenda genérica que é feita ao IAV são já apontados a importância de olhar para os documentos curriculares que temos neste momento e que estão todos eles validados por quem tem que os validar e por isso as aprendizagens essenciais são neste momento são os documentos curriculares que nós temos e obviamente que se todos os alunos atingirem e conseguirem alcançar todas essas aprendizagens como disse muito bem todo Luís Santos atual presidente do IAV obviamente que esses alunos à partida terão o 20 mas eu diria que esse 20 não devemos olhar apenas para o número porque um aluno não é um número não são apenas as aprendizagens que nos interessam se olharmos para o perfil dos alunos no centro estão os valores e por isso nós temos que olhar também para a construção daquelas aprendizagens numa lógica de cruzamento com questões éticas com os valores com as questões de cidadania e de inclusão que num olhar holístico e completo para as nossas crianças e para os nossos jovens cada um de nós professor independentemente da sua área científica de base tem que ter essa capacidade enquanto educador que também é muito obrigado eu também vou começar por responder a fazer um comentário ao painel e ao público o professor Ferreira Gomes já citou duas vezes aquela pergunta quem sabe as aprendizagens essenciais têm 10 ou 20 eu portanto vou dar ah são duas portanto até vou dar a minha resposta tem 13 e eu vou explicar porquê porque na ótica do avaliador interno que é o professor que tem que dar uma nota final eu daria 10 possivelmente como diz o presidente do IAV deveria ter 20 como a avaliação externa conta 30% isso dá 13 ok e portanto eu acho que o objetivo é preparar o aluno para o perfil do aluno e o perfil do aluno é um perfil de competências e portanto as aprendizagens são o mecanismo para chegar às competências e eu acho que o IAV também vai fazer esse caminho também de levar os alunos a ter que responder mais para competências e acho que um dos problemas do insucesso que a professora falava na avaliação externa é o demasiado enfoque que se derá nos anos letivos de avaliações à avaliação externa e está provado eu acho que há estudos da própria DGE que indicam que turmas que sejam comparadas em simultâneo as que têm o enfoque na preparação e na lecinação do currículo virado para as competências e aquelas que exclusivamente treinam os alunos para o exame o desempenho nos exames é melhor nas primeiras portanto o treino não corresponde muitas vezes a resultados e acho que há uma demasiado preocupação e acho que essa preocupação a culpa é dos pais portanto é uma preocupação puxada feita sobre as escolas por parte das famílias e que inquina o processo e às vezes prejudica mais do que coleciona porque também aquela melhoria da OCDE que está focada é porque não se vai a análise fina porque os exames do PISA têm três componentes e numa delas foca-se na resolução de exercícios na outra componente foca-se na resolução dos problemas na resolução de problemas e efetivamente os alunos portugueses têm sempre um desempenho muito acima da média na resolução de exercícios mas têm também um resultado muito abaixo da média na resolução de problemas e isso foi focado pelo especialista da OCDE que a DGE trouxe cá uma conferência que houve ali na Faculdade de Farmácia do outro lado ali da Alameda das Universidades para alguns de vocês também têm estado presentes e portanto é preciso ver que para a vida e com a quantidade de informação que nós agora temos as competências tornassem cada vez mais importantes é licenciados obviamente em conhecimentos nestais aprendizagens core mas o aluno tem muita capacidade ou qualquer pessoa tem muita capacidade de aceder à informação e portanto a competência acaba por ser às vezes mais importante que digamos do que até o próprio conhecimento portanto a minha nota era 13 em relação ao comentário que foi feito sobre a gestão das escolas eu especialmente por exemplo ao caso das escolhas que se fazem ou de Biologia ou de Espanhola ou de Filosofia ou Psicologia ou Ciências Fisico-Químicas eu também tenho na minha ideia que são exceções os alunos que chegam ao fim da escolaridade obrigatória ou a essa altura com mais de 18 anos portanto os alunos têm todos a tutela das famílias dos seus encarregados de educação e portanto se a comunidade se demite de orientar os alunos a fazer as escolhas certas com a opinião da escola eu também não sei eu vou dizer aqui uma coisa que já é politicamente incorreta eu não sei se me preocupo muito com os resultados dessas pessoas que optam por essa via acho que o sistema tratará de lhes ensinar pela via prática que fizeram a opção errada mas acho que cada um deita-se na cama que fez e portanto os pais encarregados de educação e as comunidades não se podem demitir dessas escolhas se a minha filha me disseram olha ó pai eu quero ir para a filosofia porque é mais fácil e eu digo não, não quando for matricular eu põe-te lá fisico-química ou o que eu achar que é mais importante e portanto as pessoas também não se podem demitir apesar de isto ser politicamente incorreto acho que também não se podem demitir dessa função Muito obrigado Não sabemos como está a reagir o público na outra sala de maneira que devia que respeitassem também os colegas que estão na outra sala Muito bem Eu ia pedir ao doutor Vitor Leite para fazer o comentário Começaria por esta parte eu percebo compreendo mas não funciona assim Em relação à pergunta direta que foi colocada como é que lida a tutela com 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 vozes assonantes não sou uma voz assonante tenho uma opinião sobre os assuntos e não não sou nem assonante nem favorável portanto sigo o meu caminho e portanto mas das vezes em que tive a oportunidade de manifestar a minha opinião diretamente com as pessoas responsáveis não ouve isto é lidam bem acolhem bem as opiniões são receptivos e portanto justiça seja feita portanto estão abertos a tudo aquilo que surge mesmo que seja diferente daquilo que é a sua perspectiva o seguimento que estão a isso depois não sei mas sei que o trabalho é extremamente fácil com a tutela em relação a isso e nós diretores trabalhamos muitas vezes diretamente normalmente com o secretário de Estado e portanto é fácil trabalhar e trabalhamos muitas vezes queria aqui referir que eu não vim aqui inventar problemas e queria que eu não sei se sabem eu não sabia até há um mês e meio atrás sobre sobre o qual era a dimensão daquele problema que eu referi normalmente das disciplinas de 12º ano mas o problema existe e eu trago aqui não sou o primeiro a colocá-lo de uma forma lateral mas porque foi colocado há mês e meio pelo seu secretário de Estado João Costa e onde estava a equipa do Juro Nacional de Exames e AVE em que foi manifestado a sua apreensão e esses resultados foram andou para o país sobre as médias das disciplinas de 12º ano de opção e para quem tenha presente elas oscilam normalmente de média mais baixa eu penso que é 17,5 e a mais médias nacionais e a mais elevada é 20 portanto há médias de 20 nas disciplinas de opção 12º ano a nível nacional claro que são casos raros mas física andará na ordem entre 17,5 e 18 e química entre 17,5 e 18 para professores de física e química e também de matemática sabem o que é que significa esta dimensão de médias nacionais o que é que isto traduz e quais as implicações que isto também sintamos aqui todos os professores e sabemos o que é que isso significa e o que é que traz e portanto quando a realidade não é essa depois isto funciona tudo em cadeia porque os professores das diferentes disciplinas nomeadamente que estão aqui que são disciplinas com tradição nomeadamente desse primeiro ano com notas mais médias muitíssimo mais baixas nomeadamente induzidas também pelos exames que isso é outra questão que nos adia aqui muito tempo o problema dos exames que é um problema e que não porque há aí um desfazamento entre a aprendizagem e os exames e portanto esta parte tem aqui ainda muito que portanto eu ia dizer os professores de física e química não são propriamente estúpidos e portanto não querem ficar no desemprego temos que olhar as coisas de frente e portanto como não são e as notas de um modo geral são elevadas e portanto médias dessa dimensão são médias astronómicas quer dizer para aquilo que estamos habituados em outros níveis de ensino e em outras disciplinas afins e portanto é próprio o Estado-Estado a levantar esse problema na última reunião que teve com os diretores das escolas porque temos um problema e o problema tende a ampliar-se se não forem tomadas medidas e precauções e as escolas têm nesta fase crítica de definição do currículo da matriz do currículo têm muita responsabilidade naquilo que vai acontecer no futuro porque ela pode não diminuir este problema apresentado pelo Estado-Estado e pode não diminuir pode aumentá-lo e portanto temos que ter muito cuidado e compete-nos a nós não vamos eu aqui diria uma vez disse e portanto e eu vou repetir sem qualquer ofensa o Ministério da Educação podia fechar 4 anos que as escolas funcionavam bem e portanto mas também mas agora a parte má mas podem funcionar muito mal mesmo que tenham 4 ministérios portanto compete-nos a nós essa autonomia essa responsabilidade das coisas funcionarem bem e portanto agora não somos às vezes somos incapazes de fazer parar uma onda que o melhor é contorná-la evitá-la e navegar outros mares porque realmente não é fácil e daí que aparecem estes números muito elevados não foi comigo a pergunta mas era uma pergunta que interessa a todos os professores e não era para mim diretamente mas que é muito importante e que há uns tempos atrás anos de exames preocupavam muito os professores do 11º e 12º ano neste caso Matemática e Física, Química e Biologia 11º e matemática 12º que era as aprendizagens essenciais e o que é que saía no exame foi aqui dito mas o presidente do Júlio Nacional de Exames disse não do IAVE do IAVE já começa a ser muita gente do IAVE disse claramente que eram as aprendizagens essenciais que saíam mas o que disse depois e que vem ao encontro daquilo que o volume tiraria 20 e no que é que as aprendizagens essenciais são aquelas mas nada impede que as outras que não são essenciais indiretamente saiam no exame portanto se o aluno sabe as aprendizagens essenciais todas sabe aquilo que é lateral e que está incluído ali portanto aquilo é assim um ninho portanto não sai mas sai e portanto e hoje aqui o aluno que tirava 20 tirava 20 porque sabia as aprendizagens essenciais mas sabe aquilo que são as questões que estão relacionadas não diretamente mas que tem que saber senão não consegue tirar se tirar 20 por causa dessas questões que não são das essenciais Muito obrigado temos uns minutos eu fui passando algumas perguntas e quer as perguntas quer aqui as respostas que foram dadas metade incidem sobre exames e a discussão pública que tenho visto na imprensa diria 80% incido sobre exames e essencialmente os exames de secundário e tem sido tenho visto muito defendido e ia pedir um comentário aqui ao painel muito rápido tenho visto muito defendido que nos casos se acaba com os exames noutros casos se separam os exames do acesso ao ensino superior eu sobre isso só conheço duas situações no mundo conheço países onde o acesso ao ensino superior é livre como algum ensino superior como a França e a Itália para citar e a Alemanha mesmo para citar países aqui do nosso mundo e são bons exemplos mas onde o onde o ensino superior os cursos onde o acesso é livre tem creio que todos concordam enormes problemas em França e é nas universidades mas não é nas grandes Ecole por exemplo e em outros países também tem planejamentos e em França por exemplo é mais competitivo entrar no equivalente a um teste português do que entrar num curso da universidade mas vou falar novamente dos cursos das grandes Ecole de engenharia de economia de gestão etc E portanto a minha questão aqui que eu lhe pedia aqui ao painel um comentário é será que de facto mas ia eu antes tirar a questão só conheço duas situações uma em que o acesso é livre com péssimos resultados no superior na vida das universidades de ensino superior mas é alguns países tem essa tradição esse direito quase constitucional nos outros países ou são resultados diretamente do secundário na maioria dos casos ou como nos Estados Unidos em que não há currículo que é o que estamos a caminhar aqui quando aumenta a flexibilidade nos países em que não há currículo não são os exames que são irrelevantes os exames das escolas são irrelevantes mas são testes nacionais no caso dos Estados Unidos são testes privados de empresas há dois com grande popularidade que definem a maior parte das universidades a seriação de acesso e geralmente o caso inglês que é muitas vezes invocado porque as universidades estão livres de escolher os alunos mas escolhem-nos basicamente por resultado do secundário e impõem exames que nós diríamos matemática e há exames desse tipo em muitos cursos mais competitivos ou mais com aspirações um pouco mais elevadas portanto a minha pergunta é e pedi uma resposta muito rápida é como vê o painel a evolução de um sistema de exames face à perplexidade que se criou este ano com as aprendizagens essenciais e que foi respondida como se foi visto de uma forma que foi entendida como ambígua não sei se foi ou não porque eu não vi a segunda parte só vi a primeira muito obrigado muito bem então em primeiro lugar eu gostava só de sublinhar aqui uma questão que é a seguinte quando falamos em autonomia para a gestão do currículo quando falamos em flexibilidade estamos a falar de um conjunto de aprendizagens que são as essenciais que tem que ser alcançadas por todos mesmo nas escolas que estão a avançar por caminhos onde pretendem ter uma maior gestão uma maior autonomia na gestão que fazem do currículo as aprendizagens mantêm ou seja não quer dizer que nessas escolas os alunos deixem de ter que aprender aquilo que está nas aprendizagens para passarem a aprender outras coisas as aprendizagens essenciais são um tronco comum de currículo nacional podemos designá-lo até assim que é para todos a maneira depois como ele é implementado daquilo que eu designo como a gestão o desenvolvimento curricular isso é que cada vez mais se entende que deve estar de acordo com as características e as realidades das comunidades e por isso falamos da possibilidade de fazer articulação entre áreas disciplinares mas sem retirar delas e do seu interior aquilo que são as aprendizagens essenciais até porque sabemos nós todos nomeadamente na área das ciências isso é muito natural que há aqui muitas pontes entre o conhecimento entre a física e a química e a química e a biologia e a biologia e a geologia e por aí fora há aqui pontos e como disse como já aqui foi referido podemos fazer um trabalho que seja um trabalho mais significativo com os nossos jovens dentro da sala de aula se conseguirmos precisamente fazer essa articulação e trabalhar nesta lógica que é acima de tudo como eu também já referi o de evitarmos este espartilhamento entre as áreas do saber porque sabemos que na realidade não é assim que as coisas funcionam isto era um primeiro ponto que eu queria trazer para a mesa a questão dos exames tem sido uma questão que é recorrente e acima de tudo é assumida pelo Ministério da Educação como um tema que tem que ser aprofundado debatido discutido e eu não sei se alguma vez se conseguirá resolver completamente mas a verdade é que a maneira como as coisas estão neste momento não satisfaz ninguém especialmente não satisfaz quem está no ensino básico e no ensino secundário porque nos sentimos muitas vezes reféns desses exames que em vez de cumprir o seu propósito e o seu propósito é o de validar em um percurso de 12 anos de escolaridade e no final são prestadas provas para garantir e que haja do ponto de vista também nacional um equilíbrio entre aquilo que é o que é alcançado numa escola de Penafiel ou de Lagos ou de Portimão ou de Beja ou de Évora ou de onde quer que seja e isto apenas valida o final de um percurso de 12 anos de escolaridade agora temos aqui esta questão que as universidades os politécnicos utilizam os resultados dos exames para selecionarem os seus alunos e esta é uma questão que obviamente não a conseguimos separar mas o que eu acho permitam-me dizer lamentável é que todo o ensino básico especialmente o ensino secundário esteja a ser refém de algo que à partida não é inteiramente da sua responsabilidade e isso é uma questão que eu acho que urge resolver até porque estas questões são questões que acabam por ficar muito focadas no ensino secundário que é extremamente injusto porque às tantas parece que até ao nono ano se pode fazer tudo é possível fazer um ensino de muita qualidade até ao nono ano centrado no desenvolvimento de competências centrado utilizando metodologias trabalho projeto resolução de problemas etc e depois ao nono ano para tudo porque agora daqui para a frente vamos preparar os nossos alunos para eles entrarem na universidade como se todos eles fossem entrar na universidade o que seria excelente se tivéssemos mais alunos a irem para a universidade mas a realidade do nosso país é que infelizmente muitos ainda não conseguem entrar na universidade e por isso nós estamos a generalizar ao secundário um problema que ainda para mais é um problema só de uma parte do ensino secundário e isso é que eu acho que é uma pena porque acaba por impedir que discutamos mais seriamente e mais em profundidade a maneira como é possível ou como seria desejável trabalhar no ensino secundário e quando esta discussão vem com um público como este as principais tensões surgem precisamente naquelas disciplinas que são as disciplinas que supostamente conseguem depois colocar também só alguns alunos repara nas medicinas ou nas engenharias de topo se os formos contar comparado com todos aqueles que estão no secundário eu diria que também é muito injusto que monopolizemos esta discussão em torno de algo que depois dentro desta panóplia do ensino básico e secundário é algo que obviamente eu não estou de todo a fugir da discussão tem que se ter uma discussão tão aberta e tão englobadora quanto possível mas não nos desviemos completamente daquilo que é que são estas questões maiores mais densas de gestão desenvolvimento curricular a autonomia que é dada às comunidades para fazer essa gestão do currículo e fiquemos aqui numa sala mais pequena ao lado que é apenas a discussão dos alunos que vão entrar em medicina ou nas engenharias de topo muito obrigado eu pedia só uma palavra meio minuto a cada um para dizerem meio minuto ok meio minuto e não repetindo nada do que foi dito muito telegraficamente eu acho que é preciso desacopilar a avaliação mas nós já temos em Portugal duas entidades que fazem currículo portanto temos a DGE que faz o currículo temos o IAB que faz aquela informação prova que nos anos dizemos funciona como currículo efetivo que é lecionado não queremos ter agora escolas a especializar-se em pôr alunos na faculdade de medicina ou escolas a especializar-se a pôr alunos no técnico porque isso é socialmente inaceitável como há bocado falou e bem agora mesmo só para provocar estamos no final os pais devem decidir os pais pagam para eles irem para as escolas que as doutras para a medicina em relação em relação aos exames duas coisas muito rápidas que isto dava uma longa discussão tem dois problemas e os dois têm solução e que não são incompatíveis e portanto é fácil de resolver desde que queiram aqui é preciso que alguém tenha vontade de resolver primeiro o primeiro problema é colocar um exame de conclusão com um exame de seriação isto é incompatível ninguém quando se faz em umas olimpíadas não está à espera que um conjunto de alunos todos tirem o máximo porque senão não conseguem distinguir portanto como seriação o exame deve ser feito combinado do tipo de construção como conclusão é outra portanto ele funcionar como conclusão e como seriação é um problema porque ou não seria ou não vai seriar ou então vai arrumar com um conjunto dos alunos que até têm as aprendizagens essenciais e acabam por não passar o outro problema o outro problema e este se calhar menos agradável de ouvir mas que é uma realidade porque a experiência demonstra é que por efeito dos exames há um arrastamento da avaliação dos professores em função dos exames e vou dar o exemplo que foi variável para depois meditarem matemática já foi muito difícil neste momento nos últimos anos não sei o que vai ser este ano tem havido notas bastante elevadas ou dentro do número esperado notas de topo e notas baixas portanto há uma distribuição normal o que acontece é que as pessoas de matemática têm sido mais generosos nas avaliações de uma distribuição ao longo de toda a escala depois houve o caso da física química que chegou a ter média 7,8 em exame nacional e as notas encolheram tão bem neste momento como já as vão na positiva elas estão muito mais dispersas neste momento temos o problema da biologia e do português não está aqui mas é igual no português e na biologia se repararem nos exames nacionais naquela distribuição quando vêm dadas pelo IAVE não aparece ou não são visíveis notas de 9 e 20 se forem ver as pautas depois dos alunos também é difícil aparecerem 19 e 20 essas disciplinas ou pelo menos em menor número e isto é um problema de arrastamento em que quer queramos quer não somos humanos e como professores vamos nos ajustando porque temos que preparar os alunos para o exame quer se goste quer não goste e portanto investe-se muito nisso joga-se muito do trabalho pessoal e trabalha-se muito para que os alunos sejam bem sucedidos terem bons resultados e que não deixem ficar mal o professor e a escola e portanto isso vai haver um arrastamento e uma coincidência entre as notas de distribuição das notas de exame e as notas da frequência o que é um problema e que realmente tem que ser resolvido também muito obrigado muito obrigado muito obrigado temos de terminar aqui a conversa creio que poderia seguir e o público se manteria interessado mas temos de terminar eu queria agradecer aos membros do painel à professora Maria João Horta ao professor Vitor Leite ao professor Adelino Galvão o contributo que nos deram a todos a atenção e o entusiasmo às vezes demasiado efusivo que manifestaram pelos temas e dizer que temos que vamos ter já de seguida a primeira plenária que está no programa muito obrigado a todos Aplausos Aplausos